Música Salve rapaziada Como se diz, é um vídeo Surpresa até pra mim Porque eu fui ver ontem Que era aniversário do canal E realmente Rapaziada, eu não sei Que dia que eu comecei a gravar vídeo Pro canal, inclusive eu tenho Até que ver Aqui no esquema do Youtube Eu tô com a luz aqui Mas eu tô Quero achar um quadro bom E eu tô fazendo Esse vídeo Pra realmente tá Tá estranha a luz assim, né Poxa Aqui Isso, agora bem melhor Então rapaziada Tô fazendo esse vídeo Como Agradecimento Pra agradecer A muita gente Que realmente Eu vi que Fez um ano Desde o primeiro vídeo Que é o Oi Nando Nelson Esse aqui E Tipo assim De um ano Pra cá É A vida da gente Muda, né Porque a gente Tem que gerar conteúdo Se você quer Uma coisa que cresce A gente Como se fala Tem que correr atrás, né E tipo Eu sou uma pessoa Que procrastina muito E graças ao canal Isso tem mudado E por causa do canal Isso tem mudado muito Isso tem me ajudado muito A parar de procrastinar E tipo assim Cara Eu sou grato Eu queria agradecer Primeiro a Deus Por ter Me dado a oportunidade De fazer algo, né De poder transformar A minha vida Poder transformar A vida Eu ainda não sou Um youtuber muito grande Mas eu vou ser Em nome de Jesus E tipo assim Eu queria agradecer Muitas pessoas Agradecer primeiramente A Deus A minha mãe Que indiretamente Tá sempre me apoiando Queria agradecer Um dos maiores Apoiadores Desse canal Meu amigo Tárcio Mano Salve você Excepcional A Gabi Grande amiga minha Que me Ajuda também Agradecer o Igor Que também Tá sempre me apanhando A Bárbara Bárbara Um abraço Um beijo Danilo Namorado da Bárbara Que esses dias Ela Eu tava meio Borocochô Sabe Tipo Pra desistir do canal Ela me mandou Um vídeo motivacional E falou Poxa O Danilo Vê todos os seus vídeos Vai te ajudar Um salve pra vocês Mandar um salve Pro Magu Que me ajuda Pro Liego Que me escuta Um abraço Pra você também Meu mano Pro Israel Pra Luna Velho Vocês são excepcionais Luna A Luna Já me assessorou Um pouco De coração Muito obrigado Mesmo 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 Tem muitas pessoas Que eu queria agradecer A Dalila Ontem Ela me deu Uma puta Força Tipo assim Falando Não desiste Ao Pedro Do Expedição O Pedro Eu conheço ele Desde guri Um dos meus melhores Amigos De infância Mesmo Obrigado Mano Ao DGS O canal do DGS Muito obrigado Também Deus te abençoe Ao Yuri Jackson Ao Austin Luiz Tem muita gente Que eu queria agradecer Mas Não Você pode falar No vídeo Tipo assim É Muito bom Estar falando Isso Estou gravando Agora Vou lançar Hoje Sem muita edição Mas De coração Eu fico Muito feliz Muito feliz Por esse ano De vídeo Um ano De dificuldade Ao Mano X O Mano X Que todos os Nandos respondem Foi gravado No AP dele Que eu falava Que era o Estúdio X Mano X Coração Para você Irmão Valeu demais Queria agradecer Ao meu primo Familiares Tem muita gente Que não apoia Diretamente E também Não fala nada Queria agradecer Cada um Que compartilha As coisas Cada like Queria agradecer Ao meu irmão A minha irmã Por me encher Meu saco Mas eu amo Vocês Queria agradecer Ao meu pai Também Queria agradecer Também A minha pastora Missionária Sônia Pastor Chino Pelas orações Queria agradecer O Natan E a Thaís Também Um beijo Para vocês Coração Bigaiuzinha E tipo assim Eu estou com a chorar Foi um ano Muito grande Velho Deixa eu ver Eu estou com Enfim Eu estou com mais De 40 vídeos Já E tipo assim Eu quero fazer mais Mais Muito mais Muito mais Com Deus Sempre a frente Eu quero ir Muito mais longe E Tem as pessoas Que criticam Fala mal Pelas costas Deus abençoe Vocês também Se não fossem Vocês Não ia Para a frente Também Queria agradecer As meninas Do trabalho São muitos Também Que Se eu falar O nome Vai encher o vídeo Tio Osmar Léo Welder Todo mundo Cara Eu queria agradecer Agradecer mesmo 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 Ao Aurélio Aurélio Também Sempre dando Uma força Ao meu irmão Talibinha Matheus Cara Esse é um vídeo De agradecimento Amor Só amor Mesmo Amo muito Vocês Ao Luquita Luquita Da galera Obrigado Pelo apoio Gente Obrigado Demais 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 E Tipo assim Se não fossem Vocês Ah Eu falei Do Tarso Da Gabi Não falei Do Sombra Sombra Para você Mas realmente Eu sou grato A Deus Deus Primeiro Por ter essa oportunidade De estar vivo De estar fazendo algo Obrigado mesmo Obrigado De coração E espero Que daqui Para a frente Só cresça Eu estou na correria Dos mil inscritos Das quatro mil horas Porque realmente Precisa Precisa Para a gente Estar crescendo Para começar A monetizar Também nesse corre Eu estou na vaquinha Da GoPro Vou deixar Aqui O que é coach Mas também Vou deixar o link Da vaquinha Aqui embaixo Na vaquinha O mínimo É 25 reais De doação Mas eles tem O Pix O Pix Você pode doar O valor que você quiser Como é um ano De canal Vamos lá Dar essa força E assim De coração mesmo Deus abençoe Muito vocês É Como se diz É da hora Eu quero chorar De alegria Porque realmente Esse canal Está mudando A minha vida Para uma pessoa Depressiva Uma pessoa Que procrastina Não quer fazer nada Estou fazendo Muita coisa Então De coração Muito obrigado Deus abençoe vocês E vem comigo Tchau Tchau Tchau, tchau.